Ô papai, bora swinga, bora swinga legal Ô socado de farro Mas ela veio mexendo, mexendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas cotas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas eu vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E bem melhor do que você Mas ela veio mexendo, mexendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas cotas E não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Bem melhor do que você Olha a pegada do PSAE O nome dele é Pedro Negão O nome dele é Filho Negão Bora, swinga Em nome de Márcio Tem entretenimento Bora, Valmonteira Bora, Jonsina Calcária Oh, sacado de porra Pedro Negão Estourou pro mundo, Filho Negão Hoje tem bola, swinga No bar do Simbolinha, Marapoga Bora, swinga E na gosta bronzeada Show